O americano, abemos estúdio novamente e para celebrar essa data eu fiz uma listinha aqui que vocês vão gostar, hein? Mais cinco motos custom lá dos anos 2000 que, corrigidos pelo IPCA atualmente, não caberiam no seu bolso. É, americano, todos nós temos aquela nostalgia, né, cara, das motos custom que nós tivemos lá nos anos 2000, que talvez tenha sido a época mais florida aqui no Brasil para os amantes do motociclismo custom. Nós tínhamos motos japonesas de todas as marcas, Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Tínhamos várias motos da Harley Davidson, tínhamos a Índia no Brasil depois do ano 2010, né, lá em 2015, eu acho, se não me falha a memória. Nós tínhamos uma universidade de motos e a grande questão que fica é o seguinte, será que atualmente se essas motos ainda estivessem sendo produzidas aqui no Brasil, será que elas caberiam efetivamente no seu bolso? Então eu fiz uma análise aqui de mais cinco motos lá dos anos 2000, do ano 2001, exatamente quando essas motos eram vendidas zero quilômetro. Tem um vídeo anterior, se você não assistiu o vídeo 1, esse é o segundo vídeo da série, tá, o 1 eu falei de motos de média cilindrada, e aqui eu vou falar só de motos de alta cilindrada. São cinco motos que eu elenquei aqui e fiz um levantamento aqui corrigindo pelo IPCA. Na verdade quem fez foi meu amigo Bruno aqui do canal, fez essa planilha aqui pra gente, ficou fantástico. Vou te falar um pouquinho sobre isso, vou te explicar o que é o IPCA. E antes eu vou pedir pra você pra seguir o canal, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, porque ao fazer isso você diz pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma e dá aquela moral pra gente. Deixa um comentário também que é muito importante. Americano, você quer participar do sorteio da minha moto, da Harley Davidson, Mosquinha Varejeira, essa Street Glide, ano 2015, verde militar, linda, maravilhosa, e de quebra você apoia o canal Moto Diário, ajuda a gente a se manter aqui, pagar os custos, né, pra se manter aqui nessa plataforma do YouTube. Então entra no link que tá na descrição desse vídeo, ou simplesmente se você tá na TV, aponte seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo aí na tela, porque ajuda a gente e você concorre a minha moto, essa motoca linda, maravilhosa, fantástica, beleza? Bora pro vídeo. Americano, o IPCA, na realidade, ele é o índice calculado pelo IBGE e ele considera, ou é considerado como o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Ele é usado para o reajuste do salário mínimo e também do FGTS, dentre outros benefícios sociais. Também é usado para o cálculo de ganhos reais de salários e investimentos. E a grande questão é o seguinte, essas motos que eu elenquei pra vocês aqui, lá no ano 2000, elas tinham valor. Se nós corrigirmos esse valor pelo IPCA, quanto custaria uma moto dessa hoje, não ano 2001, se elas ainda estivessem sendo produzidas no ano 2024, vamos colocar assim. Então, a primeira delas é a Harley Davidson XL883, uma moto que foi famosíssima aqui no Brasil, até porque era uma moto extremamente barata naquela época. Será que era barata mesmo? Não sei. Lá em 2001, ela custava exatamente R$ 21.541, tá? Se nós corrigirmos pelo IPCA, tá? Para a data atual, tá? Para o ano de 2024, essa moto, pasme ou não, não sairia por menos de R$ 86.186,30. Será que caberia no seu bolso americano? Conta aí pra nós, deixa comentário no vídeo, que é muito importante. Vamos lá, próxima motoca, quem não se lembra, Kawasaki Vulcan 800 Classic. Essa moto linda, maravilhosa, cara de custom, moto desejada, robusta, bonita. Lá em 2001, ela custava zero quilômetro, R$ 24.230,00. Agora, em 2024, ela custaria nada mais, nada menos, pasme ou não, do que R$ 96.945,09. Será que caberia no seu bolso? Me parece até que as Harley Davidson estão com preço muito normal, quando comparado essa correção aí pelo IPCA, corrigindo o índice de inflação aqui no Brasil. É complicado, papai, eu acho que todos nós estaríamos andando aí nas mesmas motos de baixa cilindrada, ou pelo menos escolhendo outras marcas como a Harley Davidson, porque é a única que está aí ainda. Mas será que na época, atualmente, nós teríamos escolhido as japonesas nesses preços tão elevados? Me parece que não. Próxima moto também é uma moto fantástica, né, de alta cilindrada, 1.400 cilindradas, a Suzuki Intruder 1.400, a VS GLP, moto que custava R$ 24.000,00, zero quilômetro em 2001, R$ 24.725,00, para ser mais exato aí nos reais, né. Mas que atualmente, corrigido aí pelo IPCA, chegaria a quase sem conto, papai. Aí você tá doido, meu filho, não é possível, tem que fazer um retiro espiritual lá na coxa em China para pagar um preço desse, quase sem conto, R$ 98.925,00 e R$ 0,60,00 a correção pelo IPCA. Será que caberia no seu bolso? É, meu filho, rapadura é doce, mas não é mole, não, o negócio é complicado, hein, não é fácil brincar, não. Próxima moto também, 1.500 cilindradas, a Vulcan, Kawasaki Vulcan 1.500, VN Classic, robusta, linda, maravilhosa, impulsionou os sonhos aqui no Brasil, custava R$ 32.867,00, corrigido aí pelo IPCA. Hoje, meu Deus, custaria mais caro do que algumas Harley Davidson zero quilômetro, R$ 131.502,03. O que é isso, meu filho? Tem que vender até aquele apartamento lá no BNH para dar entrada nessa moto, comprar essa motoca aí. Tá complicado o negócio, hein, papai. E por último, nós temos ela também com 1.500 cilindradas, Suzuka Intruda 1.500, a LC, a Classic, tá? Custava R$ 33.900,00 lá em 2001, e hoje, corrigido aí pelo IPCA, ela chegaria a bagatela de R$ 135.635,10. O que é isso? Você tá ficando doido, meu filho, não tem condição de pagar um preço desse. Eu acho que nenhuma caberia no nosso bolso. Estamos variando aí de R$ 86.000,00 da 883, que por incrível que pareça, seria mais barato, mas também é que tenha uma cilindrada menor, chegando aí a R$ 135.000,00 com a Intruder 1.500 LC. E você, teria grana atualmente para comprar alguma dessas motos? É, meu amigo, comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara, deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal, participe do sorteio das motos, dá aquela moral para a gente. Excelente final de semana, se beber, não pilota, se pilotar, não beba. Um abraço para você, com o estúdio montado, e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, americano de Araca, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso, e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região, serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante, e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera, para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.